Oi pessoal, estamos aqui na Chapada dos Guimarães e eu estou aqui para mostrar para vocês a Léo Rocha Arte Indígena. Essa é uma iniciativa que visa valorizar a nossa cultura e a nossa arte. A nossa eu digo porque ela é brasileira de verdade, totalmente legítima, totalmente original. O máximo de patriota que a gente pode ter é valorizar a arte de quem estava na nossa pátria há muitos e muitos milênios antes da colonização. Essa iniciativa começou por uma necessidade minha de dar um retorno para os índios com relação ao conhecimento que eles me passaram a vida inteira que me fez a pessoa que eu sou hoje. Inclusive a minha atuação na TV é graças a todo esse conhecimento que eles agregaram na minha vida e me transformaram nessa pessoa. Então eu estou aqui para ajudar eles a viver da arte e da cultura deles. É para isso que serve essa iniciativa e assim nós vamos trabalhar para que vocês também possam conhecer essa cultura, conhecer essa arte e entender o quanto ela pode ser bela e enriquecedora para a vida de vocês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti